E estamos de volta aqui o RockGamerBrasil, seguindo com a nossa jogatina de Subnautica. Seja bem-vindo, garoto, garota, você que nos assiste e prestigia o canal, muito obrigado. Obrigado a todos que colaboraram, deixaram positivo, isso é bem importante para nós, ajuda muito. Hoje a gente vai continuar aqui com o nosso jogo para tentar fazer as coisas legais que dá para fazer nesse joguinho aqui. Coisas que podemos fazer, primeiramente, pegar isso daqui, uma bateria, uma bateria, titânio, bateria, eu tenho que pegar isso aqui e transformar. Eu quero fazer aquele negócio que eu não consegui fazer na vez passada, primeira coisa eu vou transformar isso aqui em titânio. Segundo eu preciso de um silicone. E terceiro eu preciso de fios de cobre, que está aqui, copper ore. Eu acho que eu tenho ele aqui. Copper ore, dois. Fio de cobre. E mais lubrificante, que está aqui. Bom, eu tenho tudo o que eu preciso, eu só não sei onde está. Aqui está ele, olha. Eu não sei se isso é um bug, mas você lembra que no vídeo passado isso aqui não estava aqui. E eu não sei porque, mas é isso que a gente quer fazer. Esse é um item essencial do jogo, na minha opinião, que ele faz o seguinte. Vamos só pegar, fazer mais um pé de pato aqui para a gente poder andar mais rápido. Vamos fazer um pé de pato. Vamos fazer um pé de pato, fins. Transverse vertical, movimento underwater. Tá. Ele está dizendo que ele anda mais rápido na vertical. Joia. Tá aqui, tá aqui. Vou tirar essas coisas que eu não preciso. Isso aqui não. É, eu preciso de comida e água. Água tem aqui. Ah, mas ele não bebe se estiver aqui no inventário. Beleza. Isso eu não vou precisar agora. Esse scanner eu vou deixar. E esses aqui eu não vou precisar agora. Aqui, aqui, de litium. Também não. O esquema é o seguinte, ó. Ah, noite. Putz, que pena que é noite. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente navega normal, né. Agora eu estou com o pé de pato que você deve ver aqui embaixo. Ele, ó. Fins. Então, a gente navega normal. Tem a faquinha aqui, ó. Que eu posso atacar com ela. Mas agora eu tenho o Sea Glide. Que é esse daqui, ó. E eu vou colocar ele no número 1. Que eu quero ele no 1. E eu vou colocar a faca no 2. Beleza. Aí quando eu chamo ele aqui, ó. Ele é um motorzinho, ó. Ele anda muito mais rápido. Isso faz com que eu consiga me movimentar e ter muito mais... Que é isso? Olha o jogo dando as falhadas aí. Que eu consiga ter muito mais... Rapidez na movimentação para poder... Creepvine. Para poder pegar as coisas, ó. Vou pegar aqui isso. Creepvine. Antigamente isso aqui dava para comer. Agora parece que não dá mais. Aqui peguei. Flutuador. Tipo que ele atrás daquele peixe, ó. Só que eu não consigo. Então eu chamo aqui o Sea Glide, ó. Uau. O bichinho vai que vai, ó. Olha como anda rápido. Só que ele consome bateria. Então você tem que sempre ter uma bateria reserva. Mas quando algum bicho corre atrás de você... É fantástico para você fugir dele. Tá. Vamos ver isso aqui. Se eu consigo... Preciso pegar. Não sei se é necessário. Fragmento. Ele vem como titânio. Engraçado. Tá. Agora que a gente já tem o... A blueprint lá que a gente já pegou. E já pegou aqui o nosso... A gente já tem o nosso... Movimentador aqui, ó. Como é que é o nome disso aqui mesmo? É o Sea Glide. É o... Planador Marinho. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu já consigo montar o... O Sea Booth. Sea Booth. Aqui. O que que eu preciso? Uma... Um titânio, uma Power Cell, dois vidros e um lubrificante. Pô. Vamos montar agora então. Eu preciso de mais titânio. Eu só tenho, ó. Um, dois. Não tenho tantos. Decompose em Creepvine. Um comida, um água. Vou soltar isso aqui. Não me serve para nada isso aqui agora. Tá. Eu preciso de titânio. Que tá aqui. Titânio. Titânio. Preciso pegar... Um pouco mais daquele... Quartzo. Isso aqui. Eu acho que o mundo é meio padrão. Esse... Esse peixe aqui, ó. Não chegue perto dele. Não chegue perto. Ele persegue e você explode. É tipo um Homem Bomba. aqui... Mais chique. Quartzo. Quarto. 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 comida os peixinhos também peguei um esse eu não pego olha que louco isso aqui será que é o peixe que solta isso aqui peguei mais um esse peixinho é bom de comida o café a desgraçada o senhor bugado vem cá emergência, 10 segundos de oxigênio permanece subiu aqui, primeira coisa é fazer as peças de titânio, desmontar ela para reaproveitar agora vai fazer o ingot, que é isso aqui eu não lembro se era vidro, acho que era vidro, tinha lubrificante e acho que era vidro também e vamos cozinhar esse peixe também esse daqui também e esse o ar sec, eu vou fazer água com ele joia tá tinha que pegar ainda o lubrificante que está aqui peixe vamos comer água vamos tomar também tá acho que era isso sobe aí cadê, cadê aqui tipo hehehe mobile veículos 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 ah, são dois vidros e uma power cell ainda beleza power cell, talvez eu precise fazer mais uma bateria eu acho que vai faltar eu acho que vai faltar copper ore que é cobre aqui eu tenho um uma bateria mas para power cell eu preciso de dois dois nesse daqui silver lítio eu posso fazer uma bateria mas ainda não faz uma power cell aqui aqui bateria para esse outro aqui eu preciso de duas baterias e um silicone rubber beleza então eu preciso de copper ore que é o cobre mais quartzo vamos procurar aqui já fica bem mais dinâmico né quando você tem essa parada aqui ó o copper ore ele o cobre ele fica nas beiradas assim cadê, cadê, cadê cadê terminando aqui 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 vamos lá lítio titânio e mais aqui aqui tem um normalmente nessas cavernas tem alguma coisa boa mas é perigoso aqui esses bichinhos aqui ó eles tem morning cara cuidado tem um e aí a a em com e aí e aí isto Beleza, isso aqui eu consigo montar Preciso de mais um vidro Uma bateria Aqui Mais um deste Aqui Agora eu venho aqui em baixo e monto a bateria Se não me engano eu preciso de mais um vidro também Jóia Agora vamos lá tentar montar o chão Eita Eita Toma aí Tá tudo aí Magicamente ele vai criar no ar Maravilha Tá aqui o nosso Veículo de exploração É Obrigado Olha que maneiro Agora a gente já pode explorar em altas profundidades também Bem mais rápido Legal né Maravilha Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo episódio Valeu Tchau